Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo para o YouTube, né? Para vocês aí que estão me assistindo. Vamos falar sobre o novo mapa do Video Horror Society, ou VHS. É um jogo novo, que está no acesso antecipado, que você pode estar jogando de graça na Steam. Tem o link na descrição. Então vamos lá, o nome do mapa se chama Evicereitor. Então vamos reagir aqui em primeira mão, tá certo gente? 3, 2, 1 e... Gente, parece um circo, mas é um negócio de apresentação, que lindo! O que é isso? Essa parte é belíssima, meu Deus do céu, essa parte é muito linda. Essa parte lembra um pouco que é a parte da mansão, do... Da mansão, né? Do mapa da mansão. Ok. Interessante. Backstage. Ó! A bandeira dos Estados Unidos, ainda por cima. Que linda essa parte. Uma coisa bem assim, Vanilla do GTRP, Bahamas. É o Bahamas, né? Do GTRP lindo. Televisão, achei legal. Olha, fica os... Gente, achei essa parte linda! Quem é esse homem? Gente, é bem grandão, né? Já mostrou várias partes. Se a gente puder passar por essa parte que tá aqui, ó. Que vocês tão vendo aqui, assim, ó. De metal, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Não acho que não tem como passar por ali, não. A parte, ó, dos fundos. Gente, ela é gigante! Ele é realmente gigante! Essa parte é uma coisa assim, meio subúrbio, né? Embaixo do mapa, né? Vamos dizer assim, né? Gente, é muito grande! Muito bem feito os detalhes. Os robôs. Gigante o mapa. Passado. Gente, ainda tem... WTF? Por que tem isso aqui? A parte da... Do show, Onde o pessoal faz as entrevistas, A apresentação. Legal. Gente, Olha os carros voando lá em cima! Ah... Não, gente. Não, não, gente. Não. Não, gente. A gente tem que realmente bater palma, Porque esse mapa tá sensacional. É um mapa com variedades, conceito, Mostra a parte do show, Também mostra a parte de fundo, Tem a parte também que é a lounge, né? A parte do pessoal bebe, Tira um cochilo, Tira um... Um momentinho pra poder relaxar. Tem a parte de fora do mapa, Como a gente viu. Tem a parte de baixo do mapa, Cara! E essa parte aqui fica, tipo, Acho que é as roupas do pessoal que luta, Entendeu? Cara, tá perfeito! E o que me chocou foi a parte, Essa parte aqui, ó. E eu não esperava que ia ter essa, Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver. Essa aqui vai estar aqui, ó. Eu fiquei, tipo, Gente! Cara, deixa eu passar. Passa. Essa parte aqui, Gente, Caso alguém se machuque na luta, Vai parar aqui, Entendeu? Pra ver os seus ossos, Ver alguma coisa que aconteceu com você. Gente, foi muito bem pensado. Muito bem pensado. É como se fosse uma área, Que o pessoal luta, Aí o pessoal também faz a apresentação, Dessa luta. Então, tipo, Tem a luta, Tem os apresentadores, Tem a lounge, Tem a parte de baixo do mapa, O redor do mapa. Tem a parte médica do mapa, Caso ele se machuque, Os lutadores. Cara! As partes aqui tem os troféus, As roupas. Vocês ainda estão com dúvida, Que esse é um jogo do ano? É um jogo do ano, velho! Muito bem pensado, Muito bem feito. A coquinha ali em cima. E também em vários momentos, A gente vê algumas propagandas. Essa parte que ficam os carros voando lá em cima. Olha que legal! É, gente, Eu não tenho mais o que falar não, gente. Então, basicamente é isso. Eu amei o novo mapa. O novo monstro também vai ser sensacional. Agora vamos esperar para os próximos sneak peeks, né? As próximas revelações, Que vai ser o adolescente e o monstro completo. Então, por enquanto, Tá maravilhoso, gente. Eu tô amando. Então, se você ainda não me conhece, Faço lives no YouTube, Duas horas da tarde, Ou na Twitch também. Faço ambos, simultâneo. Tá certo, gente? Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Então até o próximo vídeo. Eu ia falar a próxima live, Meu Deus do céu.